Esse apoio é a gente, a Tiago, a Gustavo, que é do Boticário, e a Adson, que foram os quatro que participaram da reunião, são realmente aquelas pessoas que estão à frente disso aí. Então, que esse movimento cresça, não só nesse dia, que a gente possa realmente nos unir, para que a gente possa levar o ciclismo como um esporte, um esporto, que a gente possa participar e levar aí a saúde, as famílias, as crianças, a todos que participam, que gostam da saúde, a bicicleta para esse meio. Então, a gente tem um grupo, eu quero agradecer também ao pessoal, como é o nome do menino que foi de manhã, ele também estava com a gente, mas ele precisou, o Cosme também estava no movimento, e ele precisou sair mais cedo com a galera dele lá para o Marinho, eles devem estar indo, e Jesus abençoe o caminho dele lá, que é na estrada ali, é um pouquinho perigoso, mas ele também está no meio do movimento e precisou sair mais cedo um pouquinho. A gente tinha combinado, talvez o número seria maior se ele estivesse aqui junto com a gente, mas já que ele teve que sair um pouquinho mais cedo, mas também contribuiu também com esse trabalho. Então, mais uma vez, eu quero agradecer de coração a Cláudio, que é o pessoal da polícia da Guarda Municipal de Surumi, a Tiago, que o Tiago participou de todas as reuniões aí, Gustavo, e a Adson. E a bicicleta está aqui. Deixa eu ver quem foi que colaborou com a bicicleta. Segura aqui. Cadê o meu secretário? Segura aqui. Aqui, aqui tem uma bicicleta, aqui foi... Pode deixar bem baixinho mesmo. Pode deixar bem baixinho, porque ele não dá microfoneirão. Eu não sou o padre que precisa alcançar, não, a nossa casa. Cadê o padre? Vem a casa. O padre também é um grande incentivador aí do ciclismo, que também na missa fez essa convocação a todos aí, para que pudesse participar. Quero agradecer também em nome do evento, do pessoal que faz a Pedalada pela Paz. Se alguém ainda está Pedalada pela Paz, o organizador, quer dar uma palavrinha, está aberto, viu? O pessoal pensa que eu já tomei o novo movimento. Porque eu sou o espírito mesmo. Eu sou apenas um colaborador, apenas um... Eu já chamam a palavra correta? A gente está aqui fazendo o quê? Nós somos voluntários, não é apenas voluntários. E as pessoas que olham para a gente assim, acham que a gente já quer tomar o movimento pela Paz. De forma alguma, eu quero tomar nada de ninguém. A gente já quer nos unirmos para que a gente possa realmente crescer o movimento. É isso que ele está precisando. De pessoas que queiram, que tenham essa visão, que podem ser voltados a esse movimento. E que ele realmente cresça, que é o que tudo nós esperamos. Bom, alguém quer dar uma palavrinha? Movimento ou quer que eu vá logo para o sorteio? Vem para cá. Antes aqui, deixa eu agradecer aos meus patrocinadores, porque eles vão ficar com raiva. Foi o pessoal que colaboraram com a bicicleta, né? Foi o pessoal aqui do Paz, que eu quero agradecer ao meu querido Morra, mais uma vez. Que é o grande patrocinador do evento e mais uma vez também com a gente. O Mundo das Portas, que é a serraria Mundo das Portas. O Boticário de Gustavão aí também, que lá da loja de João Alfredo, de Bom Jardim. Também colaborou com uma parcelazinha. A Grafica Grécia, que é o meu amigo Cadu aqui do trabalho. A Sandibel, também com a gente. A Sof, que está aí. A Cacau Show e a Girassol. E a Farmácia Pio. A Farmácia Farmapio, né? Também colaborou. Então foi R$50, R$100, R$150, R$200, R$250, R$300, que foi R$350. O apurado, a gente comprou a bicicleta. E R$50, a gente comprou de fruta, de água aí para vocês. Tá bom? Para a gente ficar bem... Dizer que ninguém está ganhando dinheiro com isso, né? Porque é horrível esse negócio. Obrigado. E lá, antes de tudo, a gente quer... Eu, como um voluntário do Móvo Paz, agradeço o nome de Ivo, que é coordenador. E em nome de Clóvis, coordenador nacional. Hoje a gente está na segunda Pedralada pela Paz, também segunda caminhada. E a gente quer, como você disse, não quer que tome. A gente quer que tome, que você tome isso para você. Tome isso para você, isso é que aderir e que divulgue. E que cada um da gente aqui seja mais um divulgador da cultura de parque no município. E venha participar da gente, com a gente também. Foi muito bacana, né? Na segunda caminhada, na segunda pedalada. E vai ser melhor aí na segunda caminhada. A gente agradece muito a todos. A todos, o parque, a Lassol. Todos que fizeram a pedalada. E a Prefeitura de Surumbim, em nome da Secretaria de Defesa Social. A Cláudia, que sempre está dando essa força a gente. E do trânsito, isso. A Secretaria de Defesa Social, que está sempre apoiando. É isso aí. E a gente conta com vocês mais tarde. A partir das quatro horas da tarde. Concentração, infetestora, malicicídia. Para a segunda caminhada paz. Tá? Agradeço aí. Nosso amigo da Bahia, que já está aqui da banda. Já veio suar um pouquinho com a gente hoje. Para mais tarde aquecer. Obrigado. E aí, padre? Uma palavrinha cheia? Sem a sua palavra a gente não sai aqui nesse sentido, não. E esse movimento inicia-se também pelos dez anos, né? Da pedalada dez... Do seu lá. Do Vini Verde. Dez anos de pedalada até o Vini Verde. Então a gente tem que copiar o conhecimento que esse padre tem. Pena que ele está indo embora. Mas a gente vai procurar lá tudo aquilo que está. Para a gente trazer ele para cá de volta. Não, é assim. É uma satisfação, uma alegria. Eu vim participar. Assim, desde que eu fiz uma viagem. Eu fiz uma vez para Amsterdã. E eu vi, assim, a cidade toda, ela se movimentava de bicicleta. E eu disse assim, depois que eu chegar... Depois que eu cheguei, eu disse, não, eu vou adotar isso também. Comecei a andar de bicicleta. Comecei a andar de bicicleta. E aí eu observo hoje a cidade toda está se movimentando. E a gente fica muito feliz. E por isso que num momento como esse, é sempre uma alegria. E a gente poder divulgar o ciclismo. Mas também convidar a todos a viver a paz. Porque a paz, ela nasce no coração de cada um de nós. Então a gente está aqui para isso. Para divulgar a paz. Para sermos promotores da paz. Porque esse é o sonho de toda a humanidade. Viver em paz. Então a gente veio aqui para dar esse nosso apoio. Esse nosso abraço. Porque eu também quero viver em paz. Amém? Amém. Quem sabe faz alguém também. Fazer um curso de padre. Para poder aprender a falar, né? Bem assim. Bom, então, alguém mais? Falta eu colocar o homenzinho ali. Aqui eu tenho um BIM com 75 números. Eu acredito que não chegou a esse número ali. Eu acredito que não chegou a esse número ali.